Estamos no ar para mais um Beats Podcast e hoje temos uma presença aqui encantadora, eu estou com o Luiz Fernando Martinez da GoFlux, seja bem-vindo Fernando. Obrigado Adriano, prazer. Você prefere Luiz ou Fernando? Fique à vontade, o pessoal às vezes chama de Martinez, que Luiz é um nome bastante comum, então sempre tem mais um Luiz na empresa do que a gente, mas fique à vontade, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Eu que agradeço aí a presença. Boa. Cara, a gente sempre começa com uma pergunta aqui que já é clássica, que é quem é o Martinez na fila do pão? Na fila do pão é uma boa, né? Bom, eu sou do interior, sou de Sorocaba, uma cidade próxima daqui, onde nós estamos, somos, sou do interior e de hábitos interioranos, eu sou um cara um pouco caipira no ponto de vista de hábitos, etc. E eu sou engenheiro por formação, trabalhei, antes de fundar a GoFlux com os meus sócios, eu trabalhei por quase 20 anos, sempre em áreas de supply chain, logística, transporte, operação portuária, enfim, passei por grandes empresas, no varejo, agronegócio, bens de consumo e operadores logísticos, né? E a gente tinha, na época, nós estamos falando já de quase sete anos de fundação da empresa, a gente tinha um conformismo de que o profissional de logística fazia as coisas do mesmo jeito sempre, né? E cansado de esperar o mercado oferecer algo diferente, a gente decidiu nós mesmos fazer o que é hoje a GoFlux, né? E vou poder contar um pouco para vocês aqui. Então, acho que é isso, né? Sou um cara que se criou dentro da área de logística, vivendo os problemas que hoje a gente endereça com a nossa solução por quase 20 anos, em diversos segmentos. Então, a gente tem bastante história para contar nesse sentido. Legal. O que é um cara de hábitos caipiras? O que são hábitos caipiras? Ah, eu gosto, sou bastante caseiro, gosto de... A gente estava batendo um papo um pouco antes aqui, né? De times da segunda divisão, né? Gosto de acompanhar o futebol do interior, né? Gosto de aproveitar as coisas em família, estar próximo de família. Então, sou um cara mais de interior do que de capital, né? Não tenho hábitos, assim, muito metropolitanos. Bacana. Você torce para o São Bento, né? São Bento, é. Eu torço para o Corinthians, né? E para o São Bento de Sorocaba, que ultimamente tem me dado muito mais alegria do que o próprio Corinthians, né? Então, acompanho, vou a jogos, enfim, e gosto bastante. Legal. Ah, e você estudou engenharia, né? É. O que que levou você a estudar engenharia? Era bom de matemática na escola? Cara, esse é um ponto, assim, gostar de exatas, mas eu acho que quando você é muito novo, você gosta muito de carro, de coisas assim, né, cara? Os brinquedos das crianças vão mudando, né? Você vai crescendo e muda. Então, tinha muita curiosidade por questões de máquinas, equipamentos, essas coisas que acabaram me motivando, sendo, né? Você faz aqueles testes vocacionais quando você está no colegial e exatas foi o caminho a seguir. E estou falando de mais de 20 anos atrás, né? Você tinha menos opções de curso que você tem hoje em dia, né? Engenharia era uma delas e foi o que me levou. E aí, tem um fato interessante, eu não comecei na logística, eu comecei em manufatura, né? Meu primeiro emprego foi... na área de manufatura e depois acabei indo para a logística e fiquei até onde eu estou hoje, né? Então, mas eu comecei trabalhando numa empresa de bens de consumo na área de manufatura. E você fez engenharia mecânica antes? De produção. De produção. De produção. Ah, legal. Bacana. Eu acho que o Elon Musk é engenheiro de produção, né? Ou mecânica. Espero que seja, que seja um bom caminho para ficar rico também. Eu estava vendo uma entrevista esses dias do Eike Batista lá também. E eu acho que ele também engenheiro. Engenheiro metalúrgico, né? Metalúrgico, né? É. O pai dele tinha uma ligação com... O pai dele foi presidente da Vale, então teve uma ligação muito forte com mineração, né? E ele, de origem alemã, acho que estudou na Alemanha, fez engenharia. E ele estava falando o sucesso que ele teve, né? Naquele momento, que ele devia tudo a engenharia. Ele falou, cara, se eu não fosse engenheiro, eu não teria como entender de tudo isso, né? É um curso que te ajuda muito com raciocínio lógico, pensamento cartesiano. Eu tenho muitos amigos que estudaram e que foram para o mercado financeiro, se deram super bem. Hoje em dia você vê engenheiro espalhado, até no Uber, mas você vê em várias áreas, né? Que demandam exatas, demandam pensamento lógico. Então, profissional bem aceito, bem utilizado no mercado. E você acha que o pensamento lógico é treinável ou a pessoa nasce com esse pensamento? Eu acho que ele é treinável, né? O que você nasce é com o gosto para aprender, né? Então, se você desde pequeno não tem familiaridade, não gosta de matemática, fica um pouco difícil você se desenvolver nisso. Mas ele é 100% treinável, né? Você tem até alguns países que a estrutura curricular do ensino básico, ele é pautado por matemática. Tem muito mais matemática do que outras disciplinas, que é justamente para que o aluno desenvolva esse pensamento lógico. Depois, se ele vai para uma área de humanas ou biológicas, é uma escolha dele que independe, e tudo isso que ele aprendeu é utilizado, porque ele vai ter uma facilidade maior para aprender outras disciplinas. Mas os currículos mais evoluídos, assim, educacionais no mundo, eles têm muita matemática no começo, quando a criança está aprendendo ali, né? Está começando a se desenvolver. Bacana. E aí, você trabalhou, você começou em manufatura? Manufatura. E aí, depois, você passou, descreve um pouco o que aconteceu na sua carreira aí desde o início. É, eu fui, eu trabalhei numa empresa americana de bens de consumo, né? Na área de manufatura. E depois eu tive a oportunidade de ir para uma outra empresa americana de petróleo. Pode falar o nome? Posso? Eu comecei na 3M, na área de manufatura. E depois eu fui para Texaco, extinta a Texaco, no Brasil, que é da Chevron, uma das maiores companhias de petróleo do mundo. Aqui no Brasil, uma atividade de distribuição de derivados e lubrificantes, que foi quando eu tive contato com logística. Eu fui para cuidar de operação de terminal e distribuição em todo o interior de São Paulo. Então, foi o meu primeiro contato dentro do segmento de logística. Eu fui trabalhar com distribuição. E aí, depois, fui para agronegócio, trabalhei com operação portuária, distribuição também, parte de transportes, planejamento integrado. Depois fui para operador logístico, varejo. Então, fui acumulando. Depois que eu mudei de manufatura para logística, eu não saí mais. Fiquei todo esse tempo aí. E o negócio que a gente fundou, eu e os meus sócios, tem tudo a ver com essa experiência pregressa dentro da logística. Legal. Muito se fala sobre o custo Brasil, e a logística está incluída nesse lado negativo do Brasil. O quão difícil é de resolver esse problema? Legal. A gente tem uma visão um pouco diferente. O Brasil tem problema de infraestrutura, sim. Se tiver que responder só em sim, de uma forma binária, sim. Mas, também, o Brasil tem muitas oportunidades de você melhorar a produtividade através de processos mais eficientes. Então, e o uso da tecnologia veio justamente para endereçar isso. A infraestrutura é física. Então, você tem que construir portos, ferrovias, etc. Além de você ter um emprego de capital muito alto, você tem tempo. Você não constrói um porto assim. Mas, você adota uma tecnologia rapidamente, como a nossa, enfim, tecnologias que tem no mercado. Você pode plugar na sua empresa hoje e já começar a colher benefícios nesse sentido. Então, tem uma visão de que o Brasil tem problemas de infraestrutura, sim, mas não são só eles que podem ser endereçados. Você tem formas de endereçar que são menos custosas, mais rápidas, para colher essas melhorias. Mas, a gente tem, sim, uma ineficiência. A gente tem muitos clientes de agronegócio dentro da GoFlux. Quando a gente olha assim, a gente percebe que, da porteira para dentro, já há um ambiente muito mais maduro de adoção de tecnologia. Então, é comum um agrônomo usar drone, georreferenciamento, várias tecnologias empregadas, inteligência artificial, realidade aumentada, várias tecnologias disponíveis. Ele é muito mais early adopter, ele é um cara muito mais plugado em tecnologia. Quando a gente olha da porteira para fora, e a gente já está com o GoFlux há quase sete anos, então, a gente percebe essa mudança, está evoluindo, mas ainda tem muito espaço para isso. Então, é comum a gente ver que, da porteira para dentro, a adoção de tecnologia é mais evidente do que da porteira para fora. E, fazendo um paralelo com os problemas que o Brasil tem, é aí que mora a solução. Quanto mais esse profissional tiver aderente ao uso de novas tecnologias, o melhor vai ser a qualidade dessa logística e, consequentemente, custo. Perfeito. Então, assim, tentando fazer um resumo geral ali, existem problemas muito grandes que demandam muito investimento, mas existem problemas, mas parte do problema demanda só capital intelectual. Exato. Demanda o cara dar uma pensada. Sair da zona de conforto, enfim, o cara está habituado a fazer de uma mesma maneira. Isso, até abri aqui falando, isso foi o que tirou, era esse inconformismo que fez com que a gente decidisse sair da cadeira de quem usaria a tecnologia para quem empreende, para quem cria a tecnologia. E é isso que a gente tenta levar para o mercado, para os nossos clientes, que não dói usar a tecnologia, que é importante e que traz, de fato, resultados para o negócio dele. Perfeito. Ao que você atribui essa morosidade em adoção de tecnologia no mercado de logística? Às vezes tem mais de um fator também, não é? É, eu acho que, assim, tem muito a ver com as prioridades que os profissionais acabam elegendo. Então, você fala do cara de logística. Ele tem como prioridade transportar um determinado produto do ponto A para o ponto B. Ainda que não seja da forma mais produtiva, mais tecnológica possível. Mas ele tem isso dentro do escopo dele como uma prioridade. Fazendo esse mesmo paralelo com o exemplo que eu dei, da porteira para dentro, o cara está ali, um agrônomo, ele tem uma quantidade de hectares onde ele precisa produzir mais. Ele não vai ter mais hectares. Ele tem aquela fazenda que ele precisa fazer produzir mais. Então, essa necessidade jogou ele de encontro com a tecnologia. Ele falou, pô, eu trago e já colho melhores resultados. Então, isso é que a gente percebe, que a gente vê que falta ainda, está amadurecendo, como eu falei, nós estamos há sete anos acompanhando esse movimento, mas que ainda falta ser mais pleno pelo uso do profissional de logística. Você falou até de produtividade, acho que tem uma cana nova, acho que dá cinco vezes mais produtividade, que eles fizeram, acho que foi aqui em Campinas, que eles fizeram os testes genéticos. O campo você tem evoluído muito, o próprio eucalipto, que você cortava cada sete anos, agora você corta acho que é três, três ou quatro, alguma coisa assim. Então, esses estudos genéticos, essa melhoria na parte biológica da coisa, fez com que andasse mais rápido isso. O Brasil hoje é, sem dúvida, o país mais produtivo em termos de agronegócio, porque ele consegue, ano após ano, crescer as safras, independente se tem algum problema pontual, climático, etc., mas, historicamente, todo ano cresce numa área que não cresce na mesma proporção. Ele continua produzindo na mesma área, praticamente. Então, ele é muito mais eficiente na produção. E aí você tem a outra etapa, que é transportar, levar para um porto, para poder exportar o produto, que é onde enfrenta esses gargalos e processos que não são bem estruturados e que acabam prejudicando toda a produtividade que foi feita no campo. Perde-se muito, você acha, no transporte ali. Exato. E aí, só para o pessoal entender um pouco mais profundamente, o que é o mercado de logística? Quem são os participantes? O mercado de logística tem alguns... Eu costumo dizer assim, todo mundo faz logística de algum jeito. Você fala logística, você já imagina só o caminhão transportando alguma coisa na estrada. Todo mundo faz logística. Para você chegar aqui de manhã, você teve uma logística. Você olhou o horário que você ia sair da sua casa, o horário que você tinha que estar aqui. Usou provavelmente tecnologia para saber o trânsito, vou por aqui ou não, vou por lá, etc. Eu a mesma coisa para chegar aqui. Então, todo mundo. Você vai no final do dia, você vai no supermercado, você fala, pô, eu vou nesse supermercado que é o caminho da minha casa, etc. Então, você usa logística para o lazer, para tudo. Logística é bem ampla, não é só o transporte. Talvez o transporte é aquilo que aparece mais para a gente no dia a dia, porque todo mundo usa, você transporta as coisas no teu carro, você pega um ônibus, etc. Mas você tem toda a parte, desde o planejamento da atividade, que é saber o que vai colher, quanto vai precisar de recursos, quantos caminhões precisam, ou quanto vai produzir em uma indústria de bens de consumo, onde você vai armazenar isso, se é mais perto do teu ponto de consumo, se é mais perto de um porto, se é mais perto da origem. Aí sim, tem toda a parte de transporte, que é tirar de um ponto e levar para outro. Você tem modais diferentes, você pode usar ferrovias, você pode usar hidrovia, navegação costeira, navegação de longo curso, transporte rodoviário, que é o mais comum aqui para o Brasil, quase 70% da matriz de transporte no Brasil é rodoviário, 60 e poucos por cento, que é um negócio paradoxal, porque o Brasil é um país continental, então você deveria usar modais de mais alta performance, que levam um volume muito maior, mas enfim. E depois você tem todo, você tem numa mão, num sentido, todo o fluxo físico, e depois no fluxo contrário, toda a informação voltando. Saber quando entregou, para quem entregou, que volume entregou, tudo isso volta para poder ser replanejado e entrar de novo numa esteira logística novamente. Então o tema é bem amplo, a gente é um país grande, como eu falei, que dispõe de modais diferentes, e a gente também é um país genuinamente exportador, então a gente tem uma relação com portos relativamente grande no Brasil. A gente não exporta muito produto acabado, mas exporta muito commodity, muita matéria-prima, acaba saindo daqui e indo para o mundo todo. Saiu, acho que agora saiu o leilão lá do Porto de Santos, quanto que você acha que isso vai acelerar o crescimento da área no Brasil? Porto de Santos é um porto bastante estratégico, principalmente quando a gente fala para importação, carga industrializada, uso de containers. Ele já foi mais para commodities quando isso era aqui em São Paulo, você tinha o interior de São Paulo, produzindo etc., mas o cinturão agrícola do país está subindo cada vez mais. Foi para o centro-oeste, está indo para o norte, e aí você tem portos lá em cima que são mais próximos para exportar. Falando um pouco do Porto de Santos, é natural que o governo tem, independente de qual governo seja, mas o governo em si tem uma limitação financeira para investir, porque ele tem outras prioridades, educação, saúde, etc., que a iniciativa privada tem capital abundante para fazer isso. E um outro aspecto é a própria gestão mais profissionalizada, etc., com interesses mais empresariais mesmo, que vai tornar bastante produtivo. Mas o Brasil tem outros portos que também são importantes, que estão começando a despontar, e que vão ajudar bastante nessa melhoria do escoamento de produtos. Então, eu acho que passar por um processo de privatização, seja do porto ou de ferrovia, ou de qualquer coisa, é superimportante para acelerar esse ciclo de investimento e você sanar em menor tempo os problemas que a gente já tem historicamente aqui no Brasil. Você tocou até em um ponto interessante, que é investimento público ou investimento privado. Você falou de 68%, 70% da matriz é rodoviária. É o meu modo de ver, o que o governo faz? Ele dá estrada, que é para caminhão, para carro, para todo mundo. Algumas delas já são privatizadas. E o próprio interessado, que é ali o empresário, que é o cara que vai ter uma transportadora, ele faz o investimento do bolso dele. Então, isso funciona muito bem, porque é capital privado. As outras matrizes, que dependem de leilões ou investimentos públicos, elas andam de lado ou andam para trás até. Você tem essa percepção? O que acontece, Adriano? A questão de estrada, ela não começa de hoje. Ela vem lá da década de 50, mais ou menos, que o governo, naquela época, decidiu investir. Tinha um lema de governar, abrir estrada, sei lá, alguma coisa desse tipo aí. Que era do Getúlio, não era isso? Era, acho que do Juscelino, se não me engano. Então, essa foi a infraestrutura instalada nesses 50, 60 anos aí, 70 já. E pouco se investiu. E teve um período, as ferrovias eram todas estatais no Brasil, e foram concedidas à iniciativa privada nos últimos, acho que 30 anos, começou mais ou menos isso. e teve um hiato de investimento muito grande entre o governo passar isso para poder licitar, passar para a iniciativa privada, que foi um período que ficou sem investimento. Então, sucateou muita ferrovia. Essa região aqui mesmo era uma região de ferrovia muito forte, Sorocaba, a estrada de ferro Sorocabana, de passageiros, etc. E ficou muito tempo parado. Depois foram para as companhias privadas e começaram a ser reformuladas, construídas, etc., mas ainda dependem de concessão. Então, isso acaba sendo um pouco mais moroso. Se elas tivessem mais na mão da iniciativa privada, andaria mais rápido. Mas eu acho que teve, no governo passado, movimentos importantes com relação à ferrovia, que é o governador atual do estado de São Paulo, ele tem um apreço por esse tipo de infraestrutura, tem esse viés muito forte e fez movimentos importantes que demoram para a gente perceber. Qualquer coisa que você faz em infraestrutura demora muito para a percepção. Então, é como você falou, a rodovia é mais fácil. Eu rodo em rodovia, você roda, a gente não roda em ferrovia. A gente não frequenta portos, a menos que você trabalhe com logística. Então, é muito mais difícil essa percepção do cidadão comum. Então, acho que tem um viés político dos governos de levar mais para esse tipo de coisa. Mas eu acho que o Brasil fez alguns movimentos importantes nos últimos tempos que vão demorar um pouco para refletir. Qualquer coisa que você planta agora em termos de infraestrutura, você vai ter uma percepção em cinco a dez anos, mais ou menos. não é um negócio rápido. Mas acho que tem que investir mais. O Brasil é muito grande para a gente ficar dependente de rodovia. Tamanho da costa brasileira para a navegação, enfim. Temos muita oportunidade. Tem até aquela ideia que era do Eike Batista, que ele falava que, se eu não me engano, acho que 80% da população vive até 200 quilômetros da costa. Da costa. É o PIB brasileiro, ele está em torno disso. Ele falava que não fazia muito sentido você fazer muito investimento em estrada e tudo mais. Saia muito mais caro do que você usar a própria costa. A costa, exatamente. Como chama isso? Navegação... Cabotagem. Cabotagem. Navegação costeira. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa companhia de cabotagem, que foi onde eu conheci meus sócios. Eles também trabalharam lá. O Brasil investiu muito pouco nisso, se comparado com os Estados Unidos e Europa. E é um transporte mais barato, porque ele leva mais carga. Você tem navios de 3 mil containers, então são 3 mil caminhões que você tira, toma operação. E mais sustentável, do ponto de vista ecológico, porque você está fazendo um movimento com um volume muito maior de carga, suas emissões, ainda que a emissão do navio seja um pouco maior, mas ela leva muito mais carga do que cada caminhão individualmente. Então tem muita oportunidade nesse sentido, mas aí envolve algumas coisas regulatórias que precisam ser mudadas, mexe com legislação. Então talvez anda um pouco mais devagar isso. Eu vejo que na Alemanha, acho que é em Düsseldorf, que é um dos maiores portos que tem na Alemanha, ele faz essa movimentação por rios dentro do país. É muito fantástico. Exato. O Brasil também tem rios navegáveis que já são usados, mas é o tal negócio. Como ficou muito tempo parado, esse tipo de modal requer muito investimento. Então você tem ponte que você precisa mudar ela para poder passar com uma embarcação, porque ela é muito baixa. Ferrovia é a mesma coisa. Você tem viadutos, túneis, etc., que você precisa mudar os próprios trilhos, você precisa alterar a estrutura para aguentar mais carga, você poder pôr mais carga em um vagão do que foi projetado. Então requer muito investimento e tempo também para adequar isso. O Brasil é um país difícil, um país complexo. Complexo, por outro lado, cheio de oportunidades. Por isso é muito comum a gente ver, a gente transita nesse ambiente de empreendedorismo, a gente vê estrangeiros que vêm para cá, que não conhecem a nossa legislação, não conhecem a lei trabalhista, fiscal, a complexidade fiscal, etc., mas vêm empreender em um ambiente cheio de oportunidades. Então você tem um fundador do Nubank, que é estrangeiro, você tem várias startups, que eu poderia citar aqui, que vêm para o Brasil porque é um oceano de oportunidades. Onde você tem problemas e complexidades é onde mais você pode aportar software, você pode aportar mais tecnologia, onde você precisa de mais controle. Imagina um país que não tem a complexidade fiscal que o Brasil tem. O cara não precisa de um software para controlar. Agora, quando você fala que cada estado tem uma alíquota, cada tipo de produto tem uma alíquota diferente, um imposto diferente, acho que são, se não me engano, mais de 80 impostos e tributos que existem no Brasil. tem condições legais para substituir o imposto. Esse cara não precisa pagar isso porque paga na substituição tributária. Controlar na mão é uma coisa de maluco. Abre espaço para você ter uma indústria de software mais forte. Se fosse um país que não tem que controlar horas trabalhistas, etc., hora extra, essas coisas, o cara não precisaria ter um sistema. Tem questões de segurança também. Você tem vários dispositivos. Eu trabalhei em uma empresa que tinha uma... A presidente era francesa e ela achava o máximo a biometria no banco. Ela veio para o Brasil, etc. E achava muito legal ir no banco e a senha ser o seu dedo. Você fala, puta, pessoa da França, da Europa, lá como não tem esse tipo de... Agora já deve ter, mas estou falando há bastante tempo atrás. Mas como não tinha, não exigia uma tecnologia tão avançada para resolver isso. Cara, eu lembro que eu morei um tempinho na Alemanha. Você ia tirar dinheiro, você colocava o cartão. Putz, eu não lembro nem se tinha senha. Aí o dinheiro caía. Cara, como isso pode ser assim? Até pouco tempo atrás, o cartão de crédito, em muitos países, era aquele de assinar. Lembra que o cara passava passava uma maquininha assim, cara, tirava que nem uma cópia da operação do cartão e assinava. O cara assinava em cima. Eu acho que o sistema bancário brasileiro é o mais avançado do mundo. Ah, com certeza. Tem alguns mercados que o Brasil é muito bom e a gente não percebeu ainda. Boa parte não percebeu. A própria parte de segurança, de carga também. tem muito controle. Justamente porque tem roubo, tem furto, etc. Cara, o cara tenta roubar o trem. É um negócio muito... Você sabe que quando eu trabalhava, trabalhei com ferrovia já, o pessoal roubava... Você tem um container para transportar produto refrigerado, chamado container reefer. e ele tem um cabo que é usado para você ligar na tomada, como se fosse uma geladeira. Então, o trem, quando a distância é muito longa, ele para em algumas estações e ele fica um tempo dando aquela carga de frio na carga para ela continuar congelada. É um cabo de cobre. Cobre é um metal de altíssimo valor. O cara roubava isso. O cara roubava. Produto no Brasil, falando um pouco de segurança de transportes, o roubo está muito mais associado à liquidez que aquela mercadoria tem do que até o valor. Você pode ter uma carga de um valor altíssimo, mas que o cara não consegue vender em uma esquina. Eu tive um cliente, quando eu trabalhei como operador logístico, que ele era um fabricante de caixa eletrônico. Fazia os caixas eletrônicos vazios, transportava, lógico. Mas era caro, porque é um metal resistente, tem tecnologia, etc. Então, a gente transportava de Manaus para cá, para São Paulo, enfim, para o Sudeste. E o risco era uma carga, uma carreta dava um milhão e meio, dois milhões de reais em valor. Só que o risco maior era de tombamento. Porque o que o cara vai fazer com um caixa eletrônico vazio? É uma caixa de metal, não tem liquidez. É diferente. O cara roubar uma carga de cigarro, uma carga de café, uma carga de determinados medicamentos, eletrônicos, então o celular nem se fala, o cara vende numa esquina, pneu, é muito fácil. Então, ele está muito mais ligado. E esse mercado no Brasil é um mercado que, do ponto de vista de tecnologia, evoluiu muito. Muita coisa foi feita justamente para tentar mitigar, porque o custo de seguro acaba ficando caro. É complicado, né? Demais, né? Cara, e aí, pensando nessa complexidade toda em problemas não resolvidos, você junto com mais três sócios? Exatamente. Mais três sócios fundaram a GoFlux. E o que a GoFlux faz? Nós somos uma plataforma digital de negociação e gestão, gestão e inteligência de fretes. Nós conectamos os embarcadores, que são as empresas que têm carga, as transportadoras, que são as empresas que transportam essa carga. E dentro da plataforma, eles acabam fazendo toda a negociação do frete. O cara fala, olha, tem uma carga do ponto A para o ponto B, volume, tipo de carga, etc. E as transportadoras vão lá e falam, olha, o frete é tanto. Então, a plataforma tem vários recursos ali dentro que fazem com que um cara venda melhor e o outro compre melhor através dessa negociação. Que legal. E a gente, ela acaba sendo uma plataforma, o One Stop Shop, para vários temas aqui. Porque, além dessa conexão, a gente, através dessa transação que é gerada, a gente oferece outras soluções. Então, a gente tem uma solução financeira, de antecipação de recebíveis para as transportadoras. Então, a transportadora, ela consegue ganhar a carga, conseguir fazer a venda dela, ganhar a carga, ao mesmo tempo que ela consegue o crédito para poder transportar. Então, ela vai usar esse dinheiro para pagar o motorista, para abastecer, etc. E o embarcador vai pagar ela com um prazo mais para frente. Então, ela está fazendo o transporte hoje, ela vai receber daqui a 30 dias, por exemplo. Ela precisa do capital para hoje, ela consegue, através do nosso negócio, fazer essa antecipação. Nós temos uma outra unidade de negócio que é de inteligência de fretes. Nós fomos acelerados pelo pessoal do Google, Programa de Aceleração de Startups, que nos ajudaram na construção de um algoritmo de machine learning que mostra o comportamento de frete no passado, no presente e no futuro. Como nós temos clientes de agronegócio, clientes que trabalham com safra, então, o cara está comprando agora uma safra 25. ele precisa ter essa visão de como o frete vai estar se comportando daqui 12 meses para ele poder colocar isso dentro de um orçamento e não comercializar o produto dele, não orçar o produto dele e perder o jogo na logística lá na frente. Então, a gente tem essa solução que se chama GoFlux View, o financeiro é GoFlux na conta e temos uma também de neutralização de carbono. Quando um embarcador decide levar um produto comodities, etc., de um ponto A para um ponto B, ele está gerando uma emissão de carbono. Transporte rodoviário, a gente acabou de falar, é a maior parte da matriz e também quando a gente fala de transporte é o maior gerador. Então, quando ele decide levar do ponto A para o ponto B pelo rodoviário, ele está gerando uma emissão de carbono. Os nossos clientes têm a oportunidade de calcular dentro da plataforma, nós temos uma calculadora que foi desenvolvida adaptada para o mercado brasileiro, que é muito diferente do mercado europeu em termos de veículo, combustível, estrada, a maneira com que o motorista dirige e validado por uma certificadora internacional que faz a certificação desses créditos de carbono. E os nossos clientes têm a oportunidade de calcular e já comprar o crédito para neutralizar a sua operação. Então, a gente tem cliente que faz todo o processo, ele disponibiliza a carga dele dentro da plataforma, então ele faz ali o trading com as transportadoras, a transportadora que vence vai transportar a carga dele do ponto A para o ponto B e aí ele consegue depois da operação neutralizar o carbono. Tem clientes que estão estendendo até para os clientes deles essa neutralização. Então, ele faz, ele vende um produto verde do ponto de vista logístico e o crédito no final vai para o cliente dele. O cliente dele é que fica com esse crédito de carbono que foi neutralizado. Então, assim, a gente tem visto isso cada vez, essas práticas sustentáveis cada vez mais nas empresas, nessa preocupação com o ESG, que é a parte do meio ambiente social e também de governança e a gente consegue endereçar essas coisas com as nossas soluções também. Então, o que a gente trouxe? A gente trouxe para um âmbito digital aquilo que no passado era feito e ainda em alguns casos é feito de uma maneira informal, sem compliance, o cara faz pelo telefone, por e-mail, usando outras ferramentas, Excel, coisas que não controlam e não aportam inteligência ao processo, que é a diferença nossa, que o fato de a gente ter uma solução e toda essa operação, todo esse processo está digitalizado, nos permite aportar também uma inteligência preditiva para ajudar os nossos clientes a resolver esse tipo de problema. Legal. Você falou que você tem investidor, tem uma base, tem investidor anjo e tem o aporte do Google? Dos fundos, não, do Google não, o Google é um parceiro nosso de negócio, não é investidor, mas a gente tem, além dos quatro fundadores, obviamente, nós temos fundos de capital de risco, de venture capital, fundos brasileiros e fundos americanos e temos investidores anjos que começaram os primeiros aportes que nós recebemos acaba sendo do investidor anjo, alguém que está na sua rede de relacionamento, que conhece, que aposta mais, a gente sempre fala, aposta mais no joque do que no cavalo e conhece os empreendedores, acham que eles vão ter êxito no seu empreendimento e vão lá e aportam uma grana para ajudar num começo. E depois, quando você vai ganhando forma, teu negócio vai ficando maior, começam a entrar investidores mais profissionais, que são os fundos de capital de risco. e nós temos hoje com a gente fundos americanos e brasileiros. E o que é legal, Adriano, que é assim, a gente sempre brinca, dinheiro é dinheiro, você tem formas de conseguir aquele capital, pode ser um banco, pode ser vendendo um bem, pode ser um investidor. O importante, na hora que você, os fundos te escolhem, mas você também, o empreendedor também escolhe quem ele quer ter nessa jornada. E a gente tem sorte e competência de ter fundos que são super parceiros da gente, estão com a gente nos momentos de alegria, de tristeza, nas dificuldades, nas conquistas, aportando além do capital. Nos ajudam a abrir portas, nos ajudam com conhecimento. A gente tem um fundo americano, por exemplo, que é especializado em inteligência artificial e está nos ajudando a dar mais uma evoluída nesse sentido de ter uma plataforma mais automatizada, cada vez mais. Então, aportam conhecimento também, trazem muita coisa importante nesse sentido. Então, isso que você falou é importantíssimo. Muita gente, quando vê, vou criar uma startup, aí o cara, às vezes, ele tem a ideia e ele sai procurando dinheiro. E muitos dão errado porque o cara que vai colocar o dinheiro dele no risco, ele não é trouxa. Exato. não leva desaforo. Não leva desaforo. E o cara está ali no jogo para ganhar, como todo mundo está no jogo para ganhar. Quais são os primeiros passos para o cara conseguir ir atrás de um venture capital ou investidor anjo? E como escolher estrategicamente os seus investidores? Legal. Eu acho que o primeiro ponto é o próprio empreendedor acreditar naquilo que ele vai construir. Então, ninguém começa recebendo, ninguém ou talvez quase ninguém, começa recebendo grandes investimentos. Você chega com uma ideia, você fala, olha, Marcinês, eu trouxe aqui, eu quero criar algo aqui na área de marketing, etc. Uma Martec, empresa de marketing digital, vou precisar de X milhões de reais ou de dólares, etc. Acho que o primeiro ponto que qualquer investidor vai ver é o quanto você está on board disso, o quanto você já remou sozinho. Você tem capital seu nisso? Você está dedicado àquilo? Ou não? Puta, é só uma aventura, eu tenho um outro negócio e aquilo ali eu estou testando? Não. Então, acho que a primeira coisa para você se aproximar de investidores é mostrar o quanto você está com skin on the game, como você está com a sua pele no jogo ali. E é assim, cada fase do teu negócio tem um tipo de investidor. Então, quando você chega com uma ideia, é natural que você não tenha algo muito materializado ainda. Então, quem acaba investindo são pessoas muito próximas de você, alguém que tem mais dinheiro que você para pôr em um negócio e que conhece o Adriano. Não, trabalhei com o Adriano, já foi cliente do Adriano, um cara super competente, tudo que ele põe a mão ele leva a sério e transforma, etc. Eu vou casar um dinheiro aqui para esse cara tirar o produto dele do papel, fazer um MVP. Você deixou a raiz caipira sair aí, vou casar um dinheiro. Exato. Deve ter várias aí, se você olhar, tem os cortes depois. Então, eu vou botar um dinheiro aqui para ele construir o MVP dele. primeiro, primeira ideia, e as pessoas, às vezes, têm uma ideia de produto, de mínimo produto viável, que ele é um carro, só que, só com as rodas. Um carro, só com as rodas, ele não se leva para lugar nenhum. Na verdade, é assim, o que eu preciso resolver? Vamos pegar o exemplo do carro. Eu preciso ir do ponto A para o ponto B. Um carro com quatro rodas não vai te levar do ponto A para o ponto B. Falta um monte de coisa ainda, motor, direção, etc. Só que, um skate, um patinete, uma bicicleta, isso pode te levar do ponto A para o ponto B. Então, é uma versão do produto sem sofisticação ainda, mas que vai cumprir com o propósito de levar do ponto A para o ponto B. Então, esse primeiro dinheiro que você consegue é para você construir isso e ir para o mercado para testar a hipótese. Porque você fala assim, olha, eu tenho uma solução aqui que vai resolver um problema desse mercado, desse tipo de cliente. Ainda é uma hipótese. Você vai precisar ir para o mercado para validar isso. Então, você leva, você pega um ou dois clientes piloto e aí você fala, porra, o cara está usando, funciona e resolve um problema. Bacana. O que eu preciso fazer agora? Preciso melhorar isso aqui. Isso aqui é um skate. Dia de chuva, não dá para usar, o cara pode cair, etc. E aí você começa a montar o carro. Então, primeiro você sai do skate e vai para uma moto, por exemplo. Puta, já me leva, mas não tem o mesmo conforto do carro. Não cumpre o mesmo, etc. Consegue usar em dia de chuva, o carro, a moto não, e assim por diante. Então, você vai lá e vai levantar mais um dinheiro. Você validou a sua hipótese, você vai levantar mais um dinheiro para você construir um produto mais robusto e que você possa oferecer para mais clientes. Você só começou com dois, você nem cobrava os caras, então funcionando ou não estava de bom tamanho. Mas você viu que funciona e você precisa escalar. Nessa primeira etapa, quando você vai construir o teu MVP, vai pegar teu skate, normalmente é um investidor anjo, é o cara que conhece o Adriano, como eu falei. Fala, vou pôr um dinheiro aqui para o Adriano tirar. Essa foi a melhor definição que eu já ouvi de MVP. Ah, é? Porque você vê muita gente falando... As pessoas confundem, acham que é o carro só com roda ou só com o rolante. Não, ele não te leva para lugar nenhum. Aí, beleza. Depois, você vai precisar de mais grana. Isso pode ser feito por anjo, às vezes o dinheiro que você precisa, você consegue fazer com o investidor anjo, ou não. Você fala, puta, agora eu vou precisar de uma grana mesmo porque eu vou contratar desenvolvedores, vou pegar um cara mais especializado, tem que ter um cara de front, um de back, um cara que vai mexer com isso aqui, com aquilo lá. Então, já demandam capital um pouco maior. Aí, você começa a ir nos fundos que fazem investimento seed, que é o capital semente ou pré-seed, enfim. O cara que está ainda no começo da jornada ali e levanta mais uma grana para você poder melhorar o teu produto. Aí, beleza. Você constrói isso, etc. Aqui, você já começa a profissionalizar mais o investimento porque esse cara, ele já começa a colocar algumas métricas que muitos anjos acabam não colocando. O anjo, ele está meio que te ajudando ali por te conhecer. Esse cara é um cara profissional. Ele tem um fundo e ele é profissional. Então, ele põe uma grana, ele quer tirar, ele tem uma expectativa desse dinheiro valer, render tanto em X tempo, etc. Então, ele vai colocar algumas métricas para medir isso no tempo com você. Então, ele profissionaliza o teu investimento. Beleza. Aí, você faz essa chamada, essa rodada para um capital semente, constrói o teu produto e você começa a escalar eles. Você fala, pô, de dois clientes eu já tenho dez. E esses dez estão demandando uma sofisticação maior do meu produto. Outra coisa, você já começa a ter necessidade de ter mais gente vendendo com você. É só você empreendedor, aí você já tem que ter um cara para atender, você já tem que ter um cara para vender. Coisas dessa natureza. Então, você já faz um, você já começa a trazer outros fundos que são, que entram em etapas mais maduras do negócio. trazem um nível de exigência maior também. E assim vai. Então, você faz lá o seu Série A, aí depois você vai botando mais capital e vai crescendo. Aí chegam, estou dando um exemplo aqui genérico, você fala, pô, escalei, montei time de vendas, estamos vendendo para caramba, estamos operando, o negócio está crescendo, pô, vou começar a abrir outras frentes de negócio, se fizer sentido. Ou não, vou me concentrar aqui porque ainda tenho muito mercado, posso crescer muito nisso que eu me propus a fazer. tem empresas que chegam no nível de maturidade que o cara fala, olha, eu preciso começar a pensar em internacionalização, mas às vezes porque ele tem uma restrição no mercado local, ele já chegou num tamanho, numa característica que muito pouco ele vai conseguir crescer ao longo dos anos, então ele precisa começar a olhar um pouco para fora. Mas como eu falei no começo, o Brasil é um mar de oportunidades, então muitos segmentos o cara, se ele quiser ficar por 10, 15 anos só no Brasil, ele tem mercado para crescer todo ano. e que seria o melhor dos mundos porque é um mercado que ele conhece bem, não tem o risco de se aventurar um pouco fora. E aí você vai trazendo fundos cada vez maiores para dentro do teu negócio, até que lá na frente pode ter uma saída, alguém pode decidir comprar a tua empresa, você pode fazer um IPO, pode abrir capital em bolsa, você tem alguns caminhos aí. isso é uma trajetória comum, vamos dizer assim, entre construir um negócio e pode ser que no caminho também você descubra que você tem um negócio que você não quer vender, você quer continuar com ele para o resto da vida e cada vez mais robusto e cada vez mais perene. Faz parte também, isso tem a ver com a jornada do empreendedor. Então você vai trazendo esses fundos, e aí que está, você vai trazendo pessoas para o teu cap table, para a tua sociedade que tem que estar muito em linha com as tuas ideias, com os teus objetivos. Senão você começa a ter divergências, você traz alguém que pensa muito diferente, você começa a ter uma série de problemas no relacionamento e que podem atrapalhar esse teu ciclo, o cara querer sair antes, etc. O que muita gente não pensa é que você vai ter um sócio que colocou a grana. Exato. Então é um cara que, muitas vezes, o eu acho dele é maior do que o seu eu acho. E que o objetivo dele é rentabilizar esse investimento dele. E está certo, esse é o propósito dele. O negócio, eu te ajudo, eu te financio e eu quero tirar esse meu capital daqui a um tempo remunerado. Então, normal. Então, e aí, tem duas coisas, tem os fundos de escolherem, porque o teu negócio tem a ver com a tese dele, faz sentido, o teu crescimento faz sentido para o que ele espera, para o retorno que ele tem que dar para os investidores que põem dinheiro lá. mas também tem você achar os fundos que podem aportar muito mais que o dinheiro. Que aí, sem dúvida, é a cereja do bolo. Porque tem fundo que vai lá, põe o dinheiro, participa de reuniões de conselho, etc. com a expectativa que daqui a um tempo ele vai remunerar isso e vai embora. Beleza. Mas tem fundos também, que são esses que trabalham com a gente, a gente foi muito feliz nessas escolhas também, que participam ativamente junto com a gente. Nos empurram, nos tiram da zona de conforto, nos fazem pensar de uma forma diferente. O empreendedor tem uma dose de paixão pelo negócio. Esses caras trazem também bastante racionalidade. Por que vocês estão insistindo nisso se isso não está dando dinheiro? O que dá dinheiro é isso aqui? Para para pensar um pouco. Por que que... Tira isso da frente e segue por aqui, etc. Então, também nos tiram da zona de conforto. Então, esse é um requisito importante também para o empreendedor olhar para quem ele quer trazer. O cara tem que ter um pensamento muito próximo, muito parecido com as ideias. Senão o cara fica um cabo de guerra. O cara fala assim, meu, eu quero ir para o mercado de agro e o fundo quer ir para o mercado de varejo. Sabe? E aí, pô, vou focar em melhorar o produto para atender outro... Customizar meu produto para atender outro mercado ou não? Continuo põe dinheiro em vendas que meu produto já está pronto. Então, essas coisas que tem que ter um bom entendimento, alinhamento. Não dá para suviar e chupar cana. Fazer as duas coisas. Exato. E desde o início, quando vocês setaram ali, tiveram a ideia, vocês já foram buscar fundo ou investidor anjo? Vocês já pensavam nesse modelo ou não? A gente passou, cara, uns três anos, três, acho que, um pouco mais de três, no chamado bootstrap, que é só recurso do próprio fundador ali. Tanto recurso pessoal, quanto reinvestimento, ganhamos uma receita, aí a gente gasta um pouco, faz uma despesa e assim vai. Só que chega um... Você disse três anos. Três anos. Três para quatro anos, por aí. Só que chega um momento, cara, que assim, você tem que tomar uma decisão, porque ele vai te preservando do ponto de vista de diluição, de manter, mas ele também atrasa seu crescimento. Você precisa, em determinado momento, injetar um capital maior para você colher frutos maiores, estruturar time de vendas, de produto, melhorar o produto, deixar o produto mais robusto, melhorar a tecnologia, a parte de segurança, deixar mais estruturado. Então, você precisa disso. Mas a gente foi resistindo enquanto dava, de fôlego financeiro para construir o negócio. E depois a gente trouxe fundos, começou a trazer, fez algumas rodadas de lá para cá e foi trazendo alguns fundos. Alguns fundos foram acompanhando essas rodadas, outros se mantiveram na posição inicial, aí é uma decisão deles, e outros fundos chegaram novos para aportar capital num novo momento da empresa. Legal. Que aula, hein? Bom, queria te agradecer, cara. Eu que agradeço, cara. A participação. Baita oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado por vir, por nos ensinar bastante sobre logística e startup. Muito bom. E eu queria aproveitar para você deixar seus contatos aí para a nossa audiência. Legal. Como faz para te encontrar? Se alguém da área de logística aí também, como é que você vai contratar? Pode, pode, estou no LinkedIn, Luiz Martinez, GoFlux, você digita Luiz Martinez GoFlux, você vai me encontrar lá. Pode me mandar o convite lá, eu sempre aceito, sempre respondo, então, pode me acessar lá. Ou se quiser mandar um e-mail também, luiz.martinez arroba goflux .com.br Também pode me mandar, tirar dúvidas, enfim. Estamos aí para fazer negócio. Bacana. Vou aproveitar também, pedir para as pessoas, tem muita gente que assiste os nossos episódios, mas acaba não seguindo a página da Baits e nem tocando o sininho. Então, segue Baits, é Baits Podcast, ativa o sininho para você receber os nossos conteúdos, nas outras redes sociais a gente está com o Baits.digital e eu estou como Adriano Klump em todas as redes sociais, o Klump, eu vou soletrar que é difícil, é K-L-U-M-D-M-A-R-I-A-P-D-P-A-T-O-P-D-P-A-T-O. É isso aí, até o próximo episódio, muito obrigado pela audiência. Valeu. Valeu. Tchau, 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 tchau Amém.